tarde bem vindos ao canal do ano da pizza hoje é um dia bem especial é hoje foi o dia que eu conquistei nós conquistamos o canal do ano da pizza conquistamos os mil inscritos eu queria agradecer a todas as pessoas que se inscreveram com certeza que vocês estão na frente de muitas pessoas se você não se inscreveu ainda você está perdendo tempo que o seu concorrente já está inscrito então você vai ficar vai ficar para trás dizer que eu estou muito feliz com mil inscritos essa foi a minha primeira meta assim como a sua sua pizzaria é pequena sua pizzaria é grande você tem que ter uma meta não sei sua meta é vender 10 pizza por dia trabalho em cima disso sua meta é vender mil pizzas por dia trabalho em cima disso mas nunca deixa nunca deixe que alguém mereça sua meta é se você tem uma meta essa meta é sua só sua então você tem que trabalhar em cima dela tem que se esforçar em em cima dela né e dormir dormir pensar e respirar o seu objetivo né e hoje graças a deus eu eu consegui aí atingir a primeira meta do canal que seriam os mil inscritos é agradeço muito as pessoas que confiaram aí no meu trabalho que acreditaram né que estão inscritos aí espero que eu esteja conseguindo aí suprir de alguma maneira ou ajudar de alguma forma você que se inscreveu é e tem muito conteúdo tem muito conteúdo aí que vai vir pela frente muita coisa boa no canal é pretendo mesmo mostrar tudo que eu sei num pretendo esconder nada vou de acordo com os com os vídeos que eu vou postando aí eu vou tendo um termômetro de de que é um vídeo desse assunto é bom um vídeo daquele assunto é bom então eu vou fazendo aí de acordo com o youtube né então eu preciso muito saber se vocês gostam dos meus vídeos eu preciso saber eu preciso que vocês comentem nos vídeos para poder para eu fazer mais conteúdo do tipo que vocês gostam é bom então eu conto muito com a com a ajuda de vocês aí nesse sentido vocês assistam um vídeo aí que é de agrado de vocês só dá um like se realmente o vídeo serviu se o vídeo não serve para você não eu pode mandar o joinha para baixo que é um termômetro também para mim sinal que vocês não gostaram mas se o vídeo ajudou vocês de alguma forma os meus vídeos ajudam você de alguma maneira eu peço a gentileza aí para vocês aquela reciprocidade né de porra o Wesley fez o conteúdo aí se esforçou tal é o mínimo que eu posso fazer assistir o vídeo dá o like aí se não se inscreveu ainda quando sentir que tem que se inscrever se inscreva isso aí ajuda bastante aí o canal ajuda vocês né como é que eu vou saber o conteúdo que vocês gostam é só pelo pelo feedback de vocês mesmo não gostei do é do vídeo é de tal me ensina isso me ensina aquilo é como que faz aquilo como que faz isso aí eu vou eu vou ensinar aí de de acordo com a necessidade de vocês é mas hoje o vídeo foi não foi para ensinar muita coisa foi mesmo para agradecer aí o pessoal os familiares que apoiaram aí o canal se inscrever aí para dar aquela força no começo no começo é é igual quando você vai abrir uma pizzaria os seus clientes são seus familiares entendeu entendeu mesma coisa o canal no youtube e aí depois negócio vai indo vai fluindo aí você vai ganhando respeito de algumas pessoas vai ganhando credibilidade e é isso queria mesmo agradecer o pessoal todinho aí a não esqueça de se inscrever que vai ter muita coisa legal aí tá bom então até o próximo vídeo aí valeu aquele abraço e fica com deus